Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trago pra vocês algumas coisas que ninguém te conta sobre o cabelo crespo. Se você já gosta de vídeos assim, dica muito no gostei, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e me segue lá no Instagram, que é arroba sercresto e lá. Bora lá! A primeira coisa que ninguém te conta é que não usamos pente fino. Isso mesmo, é muito comum as pessoas acharem que a gente usa um pente fino pra desembaraçar o nosso cabelo. E simplesmente a gente não usa. É muito mais comum a gente usar o nosso cabelo com os próprios dedos, ou até mesmo usando um pente grosso, um pente de madeira, uma escova. Por exemplo, esse pente aqui, no nosso cabelo, primeiro que ele quebraria esses dentes. Segundo, que ele quebraria também o nosso cabelo, porque o nosso cabelo não foi feito pra usar esse pente. E sim, esse tipo de pente, que ele tem os dentes bem mais largos e grosso. Então ele é ótimo pro nosso cabelo pra desembaraçar. Ou até mesmo os dentes, mas esse pente aqui não. A segunda coisa é que não é todas as finalizações que vão dar certo pro nosso cabelo. Antigamente, quando eu tava na transição capilar, ou até mesmo depois da transição, eu ficava assistindo muitas cacheadas e tentava fazer a finalização que elas estavam fazendo. No cabelo dela dava um certo, mas no meu caso não dava. Inclusive, saiu vários vídeos aqui no canal da minha texturização, que eu fiz texturização com twist e fiz outra texturização com escova. Que não deu certo, se você tá analisado, não deu certo pro meu cabelo. No meu caso, eu vejo uma finalização que deu certo e eu fico praticamente fazendo o tempo todo só ela. Porque eu já sei que ela vai dar certo pro meu cabelo. A terceira coisa, que é uma coisa que me incomoda muito, é que o nosso cabelo amassa fácil. Isso mesmo. Quando a gente encosta a cabeça num travesseiro, tá encostado na parede, alguma coisa assim, quando você sair, vai ficar aquele amassado. Mas é muito simples de ser resolvido. Vai ser só você ficar puxando. Mas é uma coisa que me incomoda, uma coisa boba, mas que me incomoda toda vez. Porque eu acabo esquecendo e fica aquele amassado aqui atrás. A quarta coisa é muito importante. É que o nosso cabelo não precisa estar com definição pra estar bem cuidado. É uma coisa que eu vejo acontecer muito. Muitas meninas acabam usando o cabelo frisado. Inclusive, eu, às vezes, eu saio com o cabelo um pouco mais frisado, um pouco mais sem definição. E muita gente até acha que o cabelo não tá bem cuidado. E isso é um mito real. Isso é muito feio. As pessoas acharam que pra o cabelo estar bem cuidado, precisa ter uma definição absurda. Aquela definição de molinha super perfeita, sem fris nenhum. E não é real. Então é uma coisa que a gente tem que se desconstruir a cada dia. Não ficar achando que por conta que o cabelo não tem definição, que é um cabelo mal cuidado, que é um cabelo ressecado. E o quinto e último, mas não menos importante, é que o nosso cabelo tem crescimento sim. É uma coisa que eu vejo muito as pessoas acharem que o nosso cabelo não tem crescimento, que não vai crescer, que é o cabelo bem pouco. Na verdade, é o fator encolhimento que causa essa impressão de que o cabelo da gente não cresce. Mas se você puxar, você vai ver o tanto que o nosso cabelo cresce. O nosso cabelo tem um crescimento muito bom. O nosso cabelo cresce sim, só que o fator encolhimento que não ajuda a mostrar o tamanho real que ele é. Então foi esse o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem descontraído mesmo, só pra gente saber um pouco mais sobre o nosso cabelo. Então é isso. Um beijo. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau.